Josael celulares no vídeo de hoje estamos aqui com moto e 6s esse aparelho né para fazer um orçamento de troca de tela mas aqui tem um detalhe o aparelho encontra-se empenado é você pode ver aqui ó coloquei aqui em uma superfície plana e você vai observar agora que o aparelho está empenado aqui no canto esquerdo você observa que tem uma diferença aqui ó ou seja se eu colocar aqui uma tela nova o que vai acontecer a tela vai quebrar novamente ó você observa que aqui não pode ficar assim ó esse aparelho aqui provavelmente que tomou uma queda ou impacto forte ou foi jogado contra a parede então nesse modelo aqui não posso trocar a tela só seria possível trocar a tela aqui se eu conseguisse uma tela que estivesse com o aro né esse aro aqui da carcaça porque a maioria das telas elas vem sem o aro só a tela e como são telas de vidro vidro não dobra então não adianta colocar aqui porque é prejuízo por mais que eu queira agradar o cliente e eu possa convencer o cliente falando olha esses lugares alto eu irei preencher com cola por mais que eu tente fazer isso serviço não vai ficar 100% bom essa tela pode vir a quebrar então se você tem um aparelho qualquer modelo que seja chegou na sua assistência né para trocar a tela e ele está empenado você tem que trocar a carcaça então é isso aí viu se inscreve no canal ativo sininho link do nosso curso para iniciantes na descrição né com o nosso curso você terá dicas aí para evitar prejuízo para você iniciar da maneira certa né através de uma dica do curso ou uma aula do curso se você conseguir consertar um aparelho ou evitar um prejuízo pode ter certeza que já apagou aí o valor do curso né vou ficando pela aqui vejo você no próximo vídeo e aí